Na empresa GS Luminárias, trabalhavam os funcionários Patrícia, Luiz e Humberto. Humberto era o chefe do departamento financeiro e era uma pessoa autoritária, mal-humorada e exigente. Não tinha um relacionamento com seus coordinados. Patrícia era a secretária de Humberto, uma moça jovem, bonita, mas com dificuldade de aprendizado e lenta em suas tarefas. Já Luiz era o assistente direto de Humberto, uma pessoa com muita habilidade para se comunicar com outros funcionários, sejam eles do mesmo setor ou de um setor diferente. Um jovem simpático, com grande potencial para alcançar as metas traçadas pelos diretores de sua empresa. Pelo fato de ter muita experiência com os seus superiores, Humberto não mede suas atitudes no dia a dia, não valoriza o trabalho realizado pelos outros, não acompanha o desenvolvimento daqueles que estão iniciando e não compreendem a dificuldade de alunos para realizar determinadas tarefas. Por se tratar de seu primeiro desafio na carreira profissional, Patrícia está insegura e desequilibrada emocionalmente. Em um dia normal de trabalho, Humberto solicitou que seu secretário encontrasse um recílio de pagamento ao fornecedor. Patrícia, preciso de sua ajuda. Recebi um e-mail de nossos fornecedores dizendo que não foi efetuado o pagamento dos pedidos do mês de abril de 2011. Bom, este comprovante deve estar no nosso arquivo. Traga ele dentro de 15 minutos, por favor. Tudo bem, mas será muito difícil encontrar, então conclui. É só um recílio, tente encontrá-lo o mais rápido possível e me traga logo em seguida. Patrícia foi até o imenso arquivo da empresa, ficou confusa devido à grande quantidade de caixas e pastas encontradas. Ai meu Deus, o que eu faço agora? Onde será que está este comprovante? No meio de tantas caixas e pastas. Eu preciso que isso seja entregue rápido. Passaram-se 20 minutos e Patrícia não retornou. Então o cara te chamou o Luiz à sua mesa e disse. Vá atrás da Patrícia. Ela está no arquivo há 20 minutos procurando o Zip e o Zip e o Zip ainda não retornou. Preciso disso para onde? Tudo bem. Virei ver o que aconteceu e peço para que ela retorne aqui logo assim. Luiz procurou Patrícia durante cerca de 10 minutos até encontrar. Patrícia, o Humberto está te procurando. Ele está muito curioso com a sua demora. Vá até lá para conversar com ele. Mas eu ainda não encontrei o recibo que eu faço, meu Deus. Calma. Se for preciso, eu te dou uma ajudinha aqui para procurar o seu demora. Ah, tudo bem então. Vou até lá. Muito obrigada. De nada. Obrigada. A Patrícia chegou no setor novamente e o Humberto conversou um paciente com a sua situação. Meio sem jeito, ela perguntou. Você me mandou me chamar. Você mandou me chamar? O que aconteceu? Você ainda me pergunta? Os seus 15 minutos já se esgotaram há muito tempo. Cadê os comprovantes? Desculpe, eu ainda não encontrei o comprovante que você me solicitou. O arquivo é muito grande e está muito bacunçado. Eu ainda não consegui encontrá-lo. Mas será que você não entende? Eu quero esse documento, então você tem que me trazer. Não quero saber, desculpa. Preciso dele já. Ah, mas... Mas nada. Se você não voltar com esse comprovante mais 20 minutos, você está demitida. Agora volte para lá e me traga logo, seu incompetente. Patrícia não suporta a atitude de Humberto e começa a chorar desesperadamente, enquanto volta ao arquivo. No caminho, encontra o Luiz que me pergunta. Eu vou tentar explicar a situação para eles, mas não deu certo. Dizem que o arquivo está muito desorganizado e por esse motivo fica difícil encontrar qualquer tipo de documento lá. Tirando o fato de que eu fico muito nervosa. É verdade. A situação do nosso arquivo realmente é complicada. E é totalmente compreensível que você fique assim nervosa em situações como essa. No meu primeiro emprego, eu também passava por isso. Quando ingressei no mercado de trabalho, eu fazia essa pergunta. Mas o Humberto não levou isso em consideração. Ele quer o documento e pronto. Não importa o que eu faça para conseguir. Agora ele me deu 20 minutos. E se não conseguir, vou ser demitida. Estou desesperada. Ele me trata mal assim só porque eu tenho um cargo pequeno na empresa. Olha, você está com o pensamento errado. Não existe cargos pequenos. Existem pessoas pequenas. Mas calma, eu vou com você até o arquivo e vamos reaixar o mais rápido que você. Não se preocupe. Enxugue as vagas, vamos indo, que não vamos perder tempo. Mais alto, cara. Mais alto. Então, Patrícia e o Luiz falam rapidamente o arquivo em busca do reciclo que o Humberto precisava. Passado algum tempo, Patrícia finalmente encontra o reciclo e exclama. Meu Deus, eu encontrei, Luiz. Encontrei o reciclo. Sério mesmo? Viu? Eu falei que eu ia encontrar. É verdade. Muito obrigada pela ajuda, Luiz. Com o carro e a concentração, tudo se torna mais difícil. É, mas o que eu ia ficar se você não se desce, né? Mas como você teve, aí ele não ficou tão difícil. Virado, virado, virado. Tempo... Não, pera, deixa eu falar. Tempo que precisar, pode contar comigo, tá bom? Agora... Agora é melhor você se acessar. O Humberto, a gente está esperando o documento. Sim, já estou indo. Muito obrigada novamente. Assim, Patrícia volta ao escritório e o Humberto não se desce. Entrega ele e diz... Aqui está o documento que você precisa, precisava, Humberto. Finalmente, hein, Patrícia. Era só que me faltava ter que demitir mais uma secretária por incompetência. Me perdoe, não vai acontecer de novo. É o que eu espero. Agora volte para o seu trabalho. A situação foi resolvida devido à habilidade do Luiz para resolver o problema naquela situação. Às vezes, poucas palavras podem resolver grandes problemas. Fim.